A inflação do mês de março, 0,92%, o maior percentual desde março de 2003. O que precisa ser feito para combater isso daí? O governo tem atuado com os preços controlados, contendo o aumento deles? Esse tipo de política é sustentável? O que o senhor acha que pode ser feito? Olha, eu acho que nós estamos passando por um período de choque de preços em função do período seco. Então, há uma seca também nos Estados Unidos, na Califórnia. Enfim, nós temos uma pressão sobre preços agrícolas, que eu espero que seja transitória, mas temos uma pressão. E os preços controlados pelo governo? Um efeito... E os preços controlados pelo governo? Esses foram segurados. Dá para segurar ainda ao longo desse ano para ajudar a taxa a ficar dentro da mesa? Olha, eu acho que será possível fazer um programa mais adiante, um pouco mais adiante, porque se você quiser encavalar pressões inflacionárias, isso pode não ser uma estratégia inteligente. Mas não há dúvida de que, logo que as condições permitirem, um processo de descompressão, um processo organizado de descompressão desses preços precisará ser efetuado. Não está havendo um represamento muito grande, vai sobrar tudo para ser consertado em 2015? Dos preços administrados, por exemplo? Não, porque esse processo pode ser diluído num tempo. Não necessariamente concentrar tudo num primeiro, num só momento. Produzir um choque num determinado ponto do tempo, a gente tem história. Acumulamos na história do Brasil, recente na história econômica, que a produção de choques pontuais pode ser muito desestabilizadora e que processos um pouco mais gradualistas devem ser pensados. Isso depende do tamanho do problema e depende também do andamento do processo todo. Então, acredito que dentro de prazos razoáveis... Mas o que é um prazo razoável? Sei lá, pode ser dois anos, pode ser três anos, de diluir esses processos. Porque isso tem um impacto nos investimentos. Empresas que atuam em áreas de infraestrutura e que, enfim, ficam premidas pela situação de os preços administrados, onde elas atuam, estarem sendo segurados pelo governo. Você acha que dois ou três anos para diluir tudo isso não terá um impacto negativo sobre esses setores? Não necessariamente. Primeiro que o período de amaturação dos investimentos leva de um ano e meio, dois anos, três anos. Então, quando o investimento estiver entrando em operação, as coisas já estarão resolvidas. Então, sim, mas é preciso olhar caso a caso. Toda vez que alguns choques violentos foram feitos no sistema de preço, eles foram mais desestabilizadores do que estabilizadores. A medida provisória que foi aprovada, ela tem também um dispositivo que determina uma regionalização obrigatória de um percentual dos recursos investidos pelo BNDES, aumentando o que deve ser aplicado no norte, nordeste, centro-oeste. O senhor acha positivo essa determinação? Olha, eu acho muito positiva a preocupação das bancadas de que as regiões menos desenvolvidas do país tenham mais recursos e mais projetos. E, efetivamente, eu tenho orgulho de dizer que eu cumpri todos os compromissos que assumi e, na região nordeste, nos últimos cinco anos, nós quintuplicamos em relação aos cinco anos anteriores. na região centro-oeste, na região norte, nós aumentamos significativamente, mais do que o resto do Brasil. Mas essa medida colocada em lei é boa? Esta medida, ela não é a melhor ferramenta, porque ela, ao engessar, ela... Por quê? Porque não é a disponibilidade de crédito que faz acontecer um projeto. Os projetos acontecem quando há rentabilidade, interesse privado de um lado ou a estruturação de um planejamento público e decisões políticas que permitem que grandes projetos ou outros projetos de outros portos possam seguir adiante. O problema é mais complexo do que simplesmente alocar um percentual fixo. O percentual, se o senhor me corrija se eu estiver errado, é 35% que eles alocaram nessa medida provisória que foi aprovada ontem. Agora, do ponto de vista objetivo, como foi aprovado o dispositivo de engessar ali os 35%? Eu acho que não é conveniente. Então, talvez seria prudente a presidente Dilma Rousseff vetar? Sim, mas este, digamos assim, não é um veto justificado pelo não desejo de fazer. Ao contrário, o nosso desejo é fazer isso, se possível, até ultrapassar isso. A economia brasileira passa por um momento de ajustes. O governo está precisando, sob pressão, não aumentar os seus gastos. Fantasma da inflação, receio de perder grau de investimento, enfim, toda a conjuntura. Essa pressão fez o BNDES perder capacidade de ter mais recursos, pedir mais recursos para o Tesouro? Como é que vai ser daqui para frente para o BNDES? Olha, eu acho que nós temos que construir uma agenda para o futuro. O que nós precisamos é criar mecanismos novos de atração do sistema financeiro privado, especialmente do mercado de capitais, para compartilhar o investimento, principalmente através da emissão de debêntures, de uma nova família de debêntures. Eu defendo o alargamento do escopo da lei 12.431, que criou as debêntures, de forma a abrir muito mais espaço para o setor privado, compartilhar o financiamento. Acredito também que é preciso pensar a longo prazo como ter uma política, repensar o funding do BNDES, inclusive se for o caso, num momento de convergência de taxas mais para frente, abrindo também a possibilidade do BNDES acessar os mercados domésticos, especialmente com funding para longo prazo, desde que esse compromisso de... Lançar papéis no mercado para funding de longo prazo no Brasil. No Brasil. O desafio é sustentar os investimentos e a orientação é buscar sustentar os investimentos, ainda que na margem o custo de capital suba um pouco, porque a gente vai ter mais fontes de mercado, e fazer o máximo de esforço para abrir espaço para o mercado privado.